Olá. Como vão? Esperar o pessoal começar a entrar. Bem-vindos. Quem tá entrando, nós vamos falar sobre autismo. Vamos falar sobre como alimentação pode ajudar na prevenção e no tratamento do autismo. Nós temos uma convidada, quem tem acompanhado minhas lives já a conhece, a doutora Denise Carreiro. Ela vai estar com a gente falando sobre esse tema e creio que será muito bom. Boa noite. Lembrando que a live vai ficar gravada, tá? No meu IGTV. E vocês podem ver, rever, compartilhar, tá? Com quem quiser, quando quiser. Vai tá lá no IGTV à disposição. Vou esperar a doutora Denise entrar. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Verutzky. Eu sou formada em nutrição funcional, né? Nutrição. Fiz pós-nutrição funcional. Sou formada também em gastronomia. Mandei um convidinho pra Dê. Oi, Dê. Boa noite. Oi, tudo bem, Natália? Tudo, tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. 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 Tudo bem, Dê? Mais uma vez. Tudo. Mais uma vez. Ó, nós aqui, outra vez, né, Bela? A generosidade imensa de compartilhar tanto conhecimento conosco. Brincosco. Dê, eu sei que você já esteve aqui algumas vezes, né? Muitas pessoas, acho que todos te conhecem. Queria que você se apresentasse. Fala um pouco dos seus livros, né? Fala do seu curso que você vai dar enquanto o pessoal vai entrando, antes da gente começar no tema. Oi, pessoal. Tudo bem? Acho que a maior parte, acho que me conhece, né? Como eu brinco, eu sou pré-jurássica, né? Então, estamos aí na nutrição há quase 30 anos, na nutrição clínica. E aí, nesse tempo, eu tô com 14 livros, livros publicados na área. Desse ano, a gente lança o 15º, né? Tamo quase terminando pra ir pra gráfica já, o 15º livro. Todos na área de prática clínica, né? De nutrição. Um deles, inclusive, é do tema que a gente vai conversar hoje, né? É abordagem nutricional na prevenção e tratamento do autismo. E acho que, assim, uma das coisas que o pessoal realmente me pede muito, mas muito mesmo, é o curso de suplementação. E é suplementação nutricional na prática clínica. E eu brinco que eu falo que eu lutei, lutei, lutei pra não fazer online, né? Porque eu gosto do curso presencial. Eu acho que a troca, a interação, a energia, é tudo muito bom, né? Então, eu prefiro o curso presencial. Mas esse ano, a gente sabe que vai ser possível mesmo, né? A coisa do jeito que tá, a gente não vai conseguir esse ano ainda fazer o curso presencial. E a gente já tinha programado o curso presencial. Algumas pessoas já tinham até feito matrícula, entrado tudo. Aí, eu falo que era isso. Aí eu me rendi, né, Bela? Vamos fazer o curso online, mas ele vai ser ao vivo, vai ser 100% interativo. Vão ser 50 horas de curso e mais a complementação, né? Que a farmácia vai dar na parte de farmacotécnica, tudo isso, né? De material. E que é a Bela Demi, né? Que tá, que me convidou pra fazer esse curso, tudo. E a gente vai, vamos fazer no fim de semana de agosto, no fim de semana de setembro e um de outubro, né? E é isso. E vamos voltar. Acho que a última vez que eu dei curso de suplementação na prática clínica nutricional foi, acho que, 2017. Depois não deu mais tempo pra dar curso de extensão, né? E aí, esse ano, vamos voltar com o curso de extensão, né? Vai, vai. Fiz vários e dá vontade de fazer tudo de novo. Até falei pra você, eu acho que você já fez esse, né? De suplementação. Coisa nova pra aprender, né? Então, assim, eu acho que a gente vai se reciclando, relembrando coisas que talvez não lembre mais, por algum motivo. Sempre vale a pena. Dê, como é que o assunto, né? Já entrou, já tá entrando, o pessoal já tá entrando. A gente vai falar sobre o autismo hoje. É uma doença, doença não, um assunto. E, assim, eu acho que tá cada vez mais em evidência, né? Na sociedade. Infelizmente, né? Infelizmente. Antes era difícil a gente conhecer pessoas, e agora é difícil alguém não conhecer. Com certeza. Então, eu queria que você comece, assim, né? Dando uma introdução aí sobre o autismo, como que você acha que, né? Que é uma coisa meio indefinida ainda, né? Você não acha? Ele é considerado um transtorno, né? Porque não tem exames bioquímicos, que detecte, e não tem exames de imagem. Então, não existe, ele não entra naquele protocolo, né? Da medicina baseada em evidência. Então, como não tem esse processo, acaba sendo classificado como transtorno. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Só que é isso, é aquela coisa que se... Quando a gente pega as estatísticas, principalmente pelo CDC dos Estados Unidos, Centro de Controle de Doença Crônica, né? Não transmissível. Aí a gente... Eles colocam lá que na década de 80, era uma criança para 2 mil nascidas, né? Depois já... Quando a gente pega... Vai vindo, né? Dentro desse processo de evolução, vai diminuindo cada vez mais, ou seja, na verdade, vai aumentando cada vez mais, né? O número de pessoas com transtorno do espectro autista, a ponto de, na época que nós estamos, ser considerado um para cada 30, em média, né? E com uma previsão, ao continuar a evolução no mesmo nível que vem vindo, a previsão do CDC é de uma criança para cada 4 nascidas em 2030, né? Então, é muito sério. Porque quando você fala num transtorno de neurodesenvolvimento, você interfere. É a qualidade de vida da criança que é comprometida, da família e da sociedade. Ou seja, você tem um comprometimento extremamente amplo, né? Desse processo. E o pior é que a gente não ouve falar em prevenção. Para mim, esse é o pior fator de todos. Porque não dá para... A gente ainda ouve... E eu pego pacientes que chegam no consultório falando para mim. O doutor falou que é genético, né? Então, eu queria que a genética explicasse essa mudança em 50 anos. Sim. Como é que a gente pensa? Fala, querida. Você é autista dele? Então, essa é uma outra coisa que eu não consigo observar nos pacientes que eu atendo, na maior parte deles. Não quer dizer que não tenha casos que a genética é um fator determinante. Como o síndrome de Rett. Tem algumas características ou alguns tipos que realmente a genética é determinante. Mas esse não chega a 1%. Né? Então, de uma maneira geral, o que é muito comum eu pegar no consultório é assim. Aí, ia tudo... Ia muito bem, obrigada. O desenvolvimento, falava, convivia com outras crianças, contato de olho, tudo ia indo muito bem. E, de repente, parou o contato de olhos. E, de repente, parou de falar. E ficou seletivo. E aí, ia começar todo aquele processo. E, de repente, começou a ter estereotipia. Só que, muitas vezes, muitas dessas mães, elas falam que, em alguns momentos, em algumas situações, elas percebiam que tinha alguma coisa que não estava indo dentro das características normais. Que tinha algumas alterações, né? Nesse comportamento, algumas alterações no processo do desenvolvimento. Mas o que muitas delas também eu ouvi foi o seguinte. Aí, eu ia no pediatra e aí eu conversava com o pediatra e falava, é coisa de mãe. Normal, né? Isso, é coisa de mãe. Mãe é assim mesmo, né? Olha, não sei o que... E, assim, quando o pessoal insistia muito, eles falavam assim, é muito cedo para um diagnóstico. Então, o diagnóstico, efetivamente, é dado em torno de 3 a 4 anos de idade. Só que a gente sabe, e é um conceito da Organização Mundial da Saúde, que estabelece o programa dos mil dias, né? Onde eles colocam que o que acontece nove meses antes de nascer até os dois primeiros anos de vida, determina o resto da vida dessa criança. Em termos neurológicos, imunológicos e endócrinos. Então, você tem o pico do desenvolvimento cerebral nos dois primeiros anos de vida, assim como você tem o pico da formação das bactérias nativas saudáveis, aquelas que têm DNA bacteriano. E esse processo é concomitante, mas também é interativo. É a microbiota saudável que determina a formação de neurônio, de mania de mielina, de sinapses, né? De todo esse processo. Então, a hora que você pega uma mãe, que ela detecta que com um ano, um ano e pouco, essa criança começou a dar sinais de que alguma coisa não estava indo dentro do que ela, ou de filho que ela já teve, ou do que ela observa nas outras crianças, né? E ela ouve, isto é coisa de mãe? O diagnóstico vai ser feito lá com três a quatro anos? O que que está acontecendo? Você está perdendo o pico do neurodesenvolvimento, né? Quer dizer, aonde mais... Oi, querida. Você poderia intervir com uma certa antecedência? Sim, né? E talvez o processo não teria evoluído tanto, né? É, eu acho que assim, principalmente se você pega nesse começo, você tem toda a chance do mundo de reverter esse processo. Porque é claro que a criança que desenvolve um transtorno do neurodesenvolvimento, é porque ela tem como órgão de choque o sistema nervoso central, né? Em geral, são crianças muito inteligentes. Muitas vezes a inteligência é direcionada, tá? Então é aquela... A Margarida colocou assim, né? Falando da janela de oportunidades desses mil dias, né? E aí que a gente pensa, se é uma janela de oportunidade, também é uma janela de vulnerabilidade. Ou seja, é onde tudo pode dar certo, mas também tudo pode arrumar, inclinca nessa fase. Então quando o pessoal fala assim, prevenção? Sim, prevenção. A gente tem dados. Como é que você pode falar que pode prevenir? Não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde, né? Através de inúmeros estudos, que já mostrou que na verdade o que acontece, três a quatro meses antes de engravidar, até os dois primeiros anos de vida da criança, é um processo de formação. É um processo onde tem uma programação metabólica, né? Que vai determinar toda uma transcrição de genes, que vai determinar todo um processo de como esse gene vai se expressar, né? Também a partir do momento que essa criança nasce, como é que esse gene vai se expressar? Vai se expressar? Não vai se expressar? E assim, não existe nada até hoje que se comprovou que a genética tem uma interferência. Mas o que já se sabe é que tem várias suscetibilidades genéticas. Então existem vários genes de suscetibilidade que o meio faz com que ele se expresse. Então, é muito difícil eu pegar uma criança onde tudo foi feito adequadamente, durante uma gestação, durante uma amamentação, durante uma introdução de alimentos, uma criança que não teve que ficar tomando medicamentos, que não começou a tomar um antibiótico, como crianças que eu atendi, que começou a tomar antibiótico com cinco dias de vida, né? Por causa de bronquiolite. Criança que eles entregam para a mãe e falam assim, não precisa se preocupar que ela já tomou um leitinho lá no berçário e ela está com um pouquinho de refluxo. Assim, esse é o prazer para a mãe, né? Quando entrega a criança. Isso são tudo casos que eu estou falando que eu peguei no consultório. Então, é aquele processo que a gente chamou no livro de a tempestade perfeita. Eu falo que é a tempestade perfeita, porque o roteiro da mãe que chega no consultório com a criança com autismo, ele é quase que regra. É o mesmo roteiro, tá? E é o roteiro que vem dentro dessa tempestade perfeita. Então, quando você começa a perguntar pela gestação da mãe, muitas vezes foi uma gestação com problema, outras vezes foi uma mãe que não conseguia engravidar e teve que fazer inúmeros tratamentos para engravidar. Não fez parte, em nenhum momento da vida dela, neste tratamento, de equilíbrio nutricional. Ninguém viu como é que estava, não é? Como é que estava esse processo? Como é que estava a adequação de todo um complexo B, de um magnésio, de um zinco, magnésio que é determinante na gestação? É um dos nutrientes mais determinantes que tem. Me pega um suplemento para gestante que tem a adequação de magnésio. Um! Eles têm quantidades irrisórias na forma de óxido. Óxido! Uma das coisas que é irritante para o estômago, irritante para o intestino, baixa absorção, baixa quantidade e ainda desequilibrada com todos os outros nutrientes. Essa mesma mãe pode ter certeza que recebeu 5mg de ácido fólico quando ela quis engravidar. Muitas vezes vinha de pílulas anticoncepcionais para poder prevenir uma gestação e aí, na hora que resolve engravidar para a pílula anticoncepcional, vai conversar com o médico e sai tomando 5mg de ácido fólico. Só que uma pílula anticoncepcional aumenta muito a demanda de complexo B para a metabolização. Então, é comum essa pessoa ter uma carência geral de todo o complexo B. Aí, quando você dá 5mg de ácido fólico para ela tomar, não absorve o zinco. Aí, não ativa a vitamina A. Aumenta a demanda e leva a deficiência de vitamina B12, B2, B6. O que começa a acontecer? Todos esses nutrientes que eu falei são nutrientes que determinam metilação. E a metilação ela vai ser fundamental para evitar qualquer tipo de danos. Não só de doenças do tubo neural. todos os tipos de processos inclusive que envolvem alterações no neurodesenvolvimento ou que vão determinar essa predisposição genética são determinados por uma metilação adequada. Então, a hora que você começa a ver essa gestante que deveria estar equilibrando o organismo, que deveria estar equilibrando a alimentação, que deveria ser orientada a não consumir uma proteína de leite de vaca, um glúten, uma soja, um açúcar, amendoim, alimentos de altíssimo potencial inflamatório todos os dias, o dia todo. É muito diferente de também consumir. Ou seja, se tem um organismo mais equilibrado, porque eu brinco, eu falo que o pessoal toma o iogurte de morango e acha que comeu morango. Então, além de você ter o alto consumo de glúten, de leite, de soja, de açúcar, de aditivo químico, não tem o consumo adequado de legumes, verduras, frutas, cereais integrais, etc. Então, é um processo que vai levando a desequilíbrio e proteínas mal digeridas, elas podem levar à formação de anticorpo IgG para combatê-las, que vai levar à hipersensibilidade tardia, à inflamação crônica, mas IgG é a única macromolécula proteica permitida passar por placenta e leite materno, porque o IgG também imuniza. Só que se você faz um IgG contra um alimento, você já começa a sensibilizar a criança. E numa amamentação, você consome derivado de leite agora, duas horas depois a beta-lactoglobulina está intacta no leite materno. E para quem não sabe, a beta-lactoglobulina é só a pior proteína do leite de vaca, porque é aquela que nenhum ser humano digere. Nenhum. Ah, mas então ninguém digere proteína de leite de vaca? Não. Como eu brinco com o paciente, nem o bezerro. Certo? Porque o bezerro só vai digerir enquanto mama. Depois que ele desmama, você não vai dar leite para ele, porque se der, ele vai ter diarreia violenta. Então, na verdade, nem a vaca toma leite de vaca. Fala, Natália. Só o bezerrico, o pititico que dá a mamada dele. para comer capim. Não é isso? E aí, a hora que tira, que acabou a amamentação, se ela tomar leite, vai dar uma diarreia violenta. Então, na verdade, você pega um processo desse, e aí a gente começa a ver que é quando eu chamo de tempestade perfeita. Porque se não teve o equilíbrio na gestação, não teve o equilíbrio na amamentação, neste período, provavelmente, essa criança vai manifestar algum sintoma. Não tem como não manifestar. Então, o que vai ser comum a gente ver, e eu tenho certeza que acho que todo mundo que está acompanhando a gente já cansou de presenciar isso. A criança ou nasce já com algum sintoma, ou em pouco tempo, ou ela está com esofagite de refluxo, ou ela está com cólicas intestinais, obstipação, sangramento intestinal, muco nas fezes, ou está com otite, ou com bronquite, ou com dermatite, ou com alteração em qualidade de sono, né, agitação, aí dorme de dia, não dorme de noite. Então, esses são os sintomas mais comuns que a gente começa a pegar nessa criança. Só que quando essa criança começa a ter um refluxo, obviamente, ou porque a mãe está consumindo leite, glúten, cítricos, né, ou porque já estão dando um leite de vaca para essa criança, e um leite de vaca que vem com a cara de fórmula. Então, eu já peguei mais, uma das mães de um gatinho autista que eu tinha, de dois anos, eu fiz assim para ela, quando que você começou a dar leite de vaca para ele? Não, doutora, leite de vaca só depois de um ano. Sei, mas você não falou que não conseguiu amamentar direito? Ah, sim, mas eu dava fórmula. Certo? Então, assim, essa ideia passada para as mães, é fórmula, pode ficar sossegada, não é leite de vaca. Eu falo, pois é, e do que que a fórmula é feita? Né? Luz, brisa, ou leite de vaca? Do que que é feita essa fórmula? Então, você vê que a criança já entra com esse processo. e aí, a hora que começa a ter esses sintomas, começa a ter esofagite, começa a label, vai lá e breca totalmente a produção de suco digestivo gástrico dessa criança, que já vai interferir na microbiota que está começando a ser formada. Aquela microbiota que está começando a ser formada para dar maturidade imunológica, para fazer essa criança conseguir tolerar agressores, ela já é alterada. Certo? E se a criança ainda tiver algum processo de otite, bronquite, aí já começa junto com antibiótico. Aí a gente sabe que um evento de antibiótico pode levar até um ano para recuperar as bactérias nativas saudáveis. Para uma criança que está formando a microbiota dela, uma microbiota que vai determinar a formação do sistema nervoso central. e a ação não é a sua formação. Neurotransmissores determinam da microbiota saudável. A absorção de vitamina e mineral é determinada por essa adequação no intestino também. Então, quantas coisas que já não começam a alterar nessa criança num momento de pico de formação do sistema nervoso central. E aí, quando muitas vezes a mãe fala assim para mim, então, doutora, aí eu chequei e quando começou lá com um ano e meio, né, começou a perder o contato de olhos. Começou a ter... E foi assim, doutora, de repente, eu falo, é mesmo, é. Agora você vai me contar o que aconteceu antes do de repente. Tá? Antes de... Desde a gestação, né? E o que que aconteceu nesse de repente? Aí, muitas vezes, a gente ouve assim, e eu já pergunto, eu falo duro que nada, né, a gente já nem pergunta se tomou, eu já falo assim, quantos antibióticos tomou? Aí eu já ouvi assim, Tá? Nove. Oito. Ah, doutora, era um antibiótico por mês. Né? Era um antibiótico por mês, às vezes até mais. Mas aí, também era acompanhado de label pra poder proteger o estômago. E aí começa, né? Alguém me perguntou, aí, gente, desculpa, passa rápido, algumas coisas eu vejo, outras não. Vocês perguntaram sobre... Oi, querida. Tô anotando. Eu tô anotando. Tá, né? Pra depois... Mas é uma... Eu sei que é uma pergunta que é recorrente, e eu brinco, falo que nem é da nossa área, mas eu acho que tem um ponto importante, pensando em nutrição, em relação às vacinas. Tá? Porque você começa a ver aquele negócio de... Ou oito ou oitenta. Ou, como uma das crianças que eu atendi, até um ano e meio, tinha tomado trinta e uma vacinas. Ou você tem aquela criança que não toma vacina. Ou tem aquele processo, né, de... é não tomar nada, é tomar, é tomar... Na verdade, eu acho que precisa ter um pediatra que seja consciente do processo e que trabalhe a vacinação. Em primeiro lugar, uma vacina, ela vai, obviamente, interferir no sistema imunológico. Não tem como não. Então, a primeira coisa que determina uma efetividade da vacina e evita, né, efeitos colaterais, é microbiota saudável. É tá com essa... Aí, eu acabei de tomar um antibiótico, hoje, amanhã, eu vou tomar uma vacina tríplice, mais a outra, mais a outra, mais a outra. Ou seja, sistema imunológico comprometido, microbiota alterada, 10 vacinas no mesmo dia. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que tá aqui, já vamos dar essa, 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 essa e essa. E isso é... Eu estou pensando no processo de defesa, de tolerância imunológica, do processo nutricional que envolve essas defesas, esse é o problema. O problema é você sobrecarregar o organismo no momento que ele não tá bom. Então, a criança precisa estar bem, precisa estar com uma microbiota saudável e não trabalhar, evitar aquele monte de vacina de uma maneira, de uma vez só. Então, não é, pelo amor de Deus, não é não tomar vacina, isso é um absurdo, principalmente pra várias que tem aí que são fundamentais. Então, acaba sendo, a gente vê que as informações são passadas de uma maneira assim, ou 8 ou 80, né? Então, não entra num processo de equilíbrio, né? Sempre pensando num processo de equilíbrio. E aí, você vai, fala, querida. Tem alguns profissionais, principalmente médicos, que defendem que se a criança não está equilibrada nutricionalmente, em termos de nutrientes, de vitamina D, etc., não é adequado, não é indicado que ela tome vacina nesse momento, que é melhor ela primeiro ter um equilíbrio nutricional, uma alimentação adequada, esteja equilibrada em termos de organismo, incluindo a microbiota, tudo, pra depois ela ir pra um processo de vacinação. Então, você agarra esse pediatra e dá um beijo na testa dele, entendeu? Porque é isso, ou seja, a gente precisa de ter equilíbrio, é um processo tão simples, né? Equilíbrio, porque dentro desse quadro, a gente procurou fazer isso desde o começo com o meu neto. Aliás, eu procurei uma pediatra que eu achava que tinha essa visão, quando eu vi que não era por aí, troquei, fui pra uma outra pediatra, homeopata, Gracinha, Maria Cristina Gutila, que ela já tinha, ela vai deixar eu falar isso aqui, né? Mas ela já tinha sido pediatra dos meus filhos. Mas o que acontece, é uma pediatra, homeopata, e que a hora que precisa da alopatia, alopatia, mas que sabe sobre orientar uma vacinação adequada em tempo certo, com as bases de coisas. E foi tudo bonitinho, meu baixinho tá aí, com seis anos e meio, nunca tomou um remédio, tá tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes. Acabou de tomar agora, esses dias, uma vacina, uma vacina da meningite. Você vai deixar de dar uma vacina contra a meningite? B, não vai, entendeu? Então, mas em que momento em que a criança tá bem, tá tudo bonitinho, tá tudo ok, certo? Então aí a coisa vai que é uma belezinha. Então, e aí aqui que quando o pessoal fala assim pra mim, como é que você fala que pode prevenir? Eu falo e assino embaixo. E eu acho que esse trabalho é um trabalho nutricional. É a base da formação do organismo. É a base que vai determinar todo esse processo do programa dos mil dias. É uma nutrição adequada, porque é a nutrição adequada que vai dar suporte, inclusive pra você lidar com fatores que você não tem como não lidar, como não tá aí. Por mais que você tenta comer alimento sem agrotóxico, você vai acabar comendo alimento com agrotóxico. Não vai ter jeito, por mais que a gente tente. Você vai entrar em contato com o metal, você vai entrar em contato com o poluente ambiental, você vai entrar em contato com o estresse. Não tem como, a gente não vive numa redoma de vidro. Mas quem que dá suporte, quem que dá nutriente pra formar o neurotransmissor pra que a gente tenha a capacidade de lidar com o estresse? Alimentação. Quem é que vai dar os nutrientes que vão formar todas as células de defesa? Que vão manter uma parede intestinal íntegra? Que vão fazer com que a gente consiga ter naturalmente substâncias anti-inflamatórias, anti-alérgicas, destoxificantes? É a partir do nutriente que eu vou tirar do que eu tô comendo. Por mais que a gente fala muito na suplementação, como uma suplementação na gestação é importante, na lactação é importante, porque aí a gente sabe que por tudo que envolve a alimentação de hoje, o comportamento alimentar de hoje, as alterações da qualidade dos alimentos, é muito difícil você ter pra uma gestante, pra uma lactante, tudo que a gente poderia dar de melhor em termos de micronutrientes, ômega 3 e probiótico. Então, essa suplementação de micronutrientes, ômega 3 e probiótico, eu acho que é uma coisa que deveria ser regra pra você poder formar uma geração com saúde. Nós estamos invertendo o processo, tá sendo formada uma geração que nasce doente. A criançada se não nasce... Porque, sabe aquela história que fala assim pra você? Doutor, e de repente começou a mudar tudo? Sei. A gente também tem no consultório aquela mãe que chega e fala assim, e de repente começou a ter bronquite, de repente começou a ter dermatite, de repente começou a ter amidalite. Então, eu falo que, na verdade, é você entender assim, e de repente começou a ter neurite. Porque o transtorno do neurodesenvolvimento é inflamação dos neurônios. Só que essa inflamação dos neurônios, ou seja, a repercussão é no sistema nervoso central, mas a causa é fisiológica. Então, a causa, seja do autismo, seja do TDAH, ou de doenças que envolvem, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, em geral, a causa é multissistêmica, com repercussão no sistema nervoso central. E não que a causa seja o que acontece diretamente no cérebro. O que acontece no cérebro é consequência do que está acontecendo com o organismo. é raro você pegar uma criança, eu nunca peguei até hoje, uma criança que chega no consultório com transtorno do espectro autista ou com TDAH, que não tinha distúrbio ou, no mínimo, intestinal sempre, sempre, mas na maior parte das vezes, distúrbio gastroesofágico e intestinal. então, é claro, se eu começo a já ter problema de formar um ácido clorírico adequado, se eu não consigo bancar uma microbiota saudável, se altera uma permeabilidade, eu deixo passar o que não deve para dentro do organismo, mas não deixo passar o que protege. Isso sobrecarrega o sistema imunológico, mas isso também sobrecarrega o fígado, porque eu começo a ter falta de nutrientes para formar as células de defesa que vão tolerar agressores e controlar a resposta contra esses agressores para que a gente combate e pare na hora certa, sem dar processo inflamatório crônico, e a gente consegue ter uma base nutricional para destoxificar, para eliminar substâncias tóxicas que poderiam inclusive agir diretamente no sistema nervoso central. Quer ver coisa que já é comprovada em relação a isso? é aditivo químico. Uma série de aditivos químicos já se comprovaram inibir enzimas hepáticas, que são chamadas de sulfotransferases, principalmente a Sultium A, que é um grupo de enzimas hepáticas que eliminam as principais substâncias que podem ter interferência direta no sistema nervoso central, como fenóis, catecolamina, salicilatos. Então, o que que acontece? se a criança recebe muito aditivo químico, ou consome muito alimento ultraprocessado e acaba não comendo legume, verdura, fruta, cereais integrais, etc., esses aditivos químicos vão inibir essas enzimas hepáticas, dificultar a eliminação dessas substâncias que vão agir no sistema nervoso central. E essa argumentação foi utilizada, por exemplo, por países como a Inglaterra, que usou como uma das argumentações que era proibido determinados aditivos químicos para prevenir distúrbios neurocomportamentais. Certo? E quem falava isso? Fengold. Fengold foi o primeiro a falar, comprovar e mostrar mecanismos pelos quais os aditivos químicos alteravam sistema nervoso central. e aí esse cara foi massacrado, ele foi execrado. Tá? Agora, tudo que se sabe hoje em detalhes, porque que o nosso novo guia alimentar fala, coma comida de verdade, não coma ultraprocessado, descasque mais, desembole menos e daí pra frente. Porque já tá comprovado o que que esses aditivos químicos fazem. Pode inibir enzimas digestivas, pode destruir microbiota, alterar a permeabilidade, inibir enzimas do fígado que fazem destoxificação e antioxidantes BHT, antioxidantes químicos como tipo BHT, podem inibir, podem inibir uma fosforilação oxidativa, inibindo liberação de energia pro cérebro e pro músculo. Então, na verdade, fala, querida. Não, pode terminar, depois eu pergunto. Não, é só comentando o que o doutor Fengold falou lá atrás e que vai vários outros pesquisadores vêm falando, se tivesse sido ouvido isso, a gente não estaria hoje com uma criança nascida, uma criança autista em cada 30 nascidas. Certo? Então, é um processo que se ignorou todo esse processo, inclusive por desconsiderar a nutrição. e é isso que a gente está assistindo hoje, esse monte de criança que está aí doendo, perdendo qualidade de vida da criança, dos pais, que aí acaba sendo da família toda. Fala, querida. É por isso que a gente sempre indica, as pessoas quando querem engravidar, as pessoas quando engravidam, é sempre bom ter uma orientação, ter um acompanhamento, porque tem toda a questão nutricional envolvida, de suplementação, essa gestação acompanhada tem a maior chance de gerar crianças mais sadias, mais fortalecidas, que a gente aconselha aquele aleitamento precoce, no primeiro 30 minutos, depois você ter a manutenção do aleitamento com uma alimentação da mãe adequada para poder prover para a criança, isso já gera uma criança fortalecida, porque ela vai ter que passar por processos de vacinação recém-nascida, e isso já gera uma criança fortalecida para passar por esses processos, e posteriormente na introdução alimentar, fazer isso de uma forma adequada, evitando alimentos alergênicos, inflamatórios, mantendo um aleitamento materno, então por isso que é tão importante acompanhar com o profissional esses dois primeiros anos, principalmente esses dois primeiros anos de vida, vida, né, porque contando desde a gestação da criança. Deu, queria te perguntar o seguinte, qual é a relação entre autismo e doença autoimune? Olha, ambas envolvem o sistema imunológico, certo? Então, na verdade, hoje existem estudos que estão já começando a relacionar o autismo como um processo autoimune, tá? Eu ainda não consegui ver nada mais concreto em relação a isso, mas eu já vi alguns estudiosos falando desse processo, doutor Cícero é um deles, né, tem outros pesquisadores que eu estava dando uma olhada falando hoje, já considerando o autismo como uma doença autoimune. eu nunca vi até hoje, tá, nenhum autoanticorpo que pudesse ser detectado, porque normalmente uma doença autoimune você acaba detectando alguns autoanticorpos, né? Quando eu estava pesquisando para o livro, né, de autismo, eu vi a relação de autoanticorpos que podem interferir na passagem do ácido fólico da placenta para o bebê e no bebê através da barreira hematoencefálica. Então, o autoanticorpos contra os transportadores do ácido fólico. E aí, inibindo a passagem do ácido fólico que é determinante para a metilação, que é um dos fatores mais importantes para todo o processo do sistema nervoso central, né? Agora, os únicos, vamos falar assim, os únicos, a única coisa que eles conseguiram relacionar nos estudos que levavam ao aumento desses autoanticorpos era em relação a leite de vaca, tá? Porque como esse leite de vaca continha esses transportadores, ele podia fazer autoanticorpos contra eles e interferir nessa passagem do ácido fólico para o bebê e do bebê para, no organismo do bebê através da barreira hematoencefálica passagem para o cérebro, na criança, né, também. O que acontece é que tudo isso é perpassado, ou seja, você consegue passar esse problema, né, e não ter as consequências dele quando você entra na suplementação com o metilfolato. Quando você entra com o metilfolato, que é a forma natural do ácido fólico, o organismo trabalha com outros transportadores. Eu ia te perguntar isso, se você acha que o ácido fólico é inadequado e a gente deveria suplementar no lugar do ácido fólico o metilfolato. Sempre, sempre. Hoje nós temos essa possibilidade que algum tempo atrás não tinha, né? Então, por isso que até se recomendava nesses casos uma quantidade mais alta, só nesses casos uma quantidade mais alta de ácido fólico e eles começaram a generalizar isso, né? E a minha tristeza é que você pega um guideline internacional para a gestação e lá está escrito que é para dar 5mg de ácido fólico. Aí é de chorar, né? Quer dizer, todos os estudos que já existem falando que essas substâncias não metabolizadas do ácido fólico podem alterar o sistema imunológico, então os maiores estudos são em relação à alteração do sistema imunológico e alguns estudos relacionando isso com desencadeamento mais tarde de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, existem inúmeros estudos já relacionando isso, né? E outra coisa que para mais de 90% das crianças que têm transtornos neurocomportamentais tem polimorfismo do MTHFR, né? Que é a enzima que ativa o ácido fólico. Então, quando você entra com o metilfolato, você, de novo, perpassa esse problema. É que essa prevenção, né, Dê? Entra de novo no assunto da prevenção. Sim! Olha só, que coisa linda! Eu falo que eu não me lembro de uma paciente que eu acompanhei e que seguiu, é só detalhe, né? Meu marido brinca, ele fala assim, estudos científicos comprova, funciona para quem faz, mas todos os pacientes que você, né, lindona? Mas todos os pacientes que a gente acompanha e que seguem o processo, eu nunca tive um paciente com criança com alteração, nunca, sabe? Então, assim, agora, ah, então são os meus pacientes? Não! Porque antes de eu escrever isso sem medo no livro, eu conversei com vários profissionais. Eu conversei com o Claudio Ferrares, eu conversei com o Guilherme Fernandes, eu conversei com a Luana, com a Natália Almeida, Almeida Prado, enfim, vários profissionais que trabalham nessa linha e que ou são obstetras ou pediatras ou nutricionistas que trabalham dentro dessa visão e eu falo, você lembra de ter tido uma criança que onde a mãe acompanhou e fez todo esse processo, você lembra de ter tido uma criança que desenvolveu transtorno do aspecto autista? A resposta foi unânime, Natália. Não, 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 não e não. Entendeu? E aí, eu acho que assim, isso é pra nós nutricionistas, olha o que nós temos na mão. Sim. Sabe? É uma coisa que, eu falo que a maior benção do mundo é você poder trabalhar na prevenção. Porque você vai estar trabalhando na prevenção do transtorno neurocomportamental, sim, mas o processo é exatamente o mesmo. O processo que vai levar a um problema inflamatório, a um distúrbio, a um transtorno, é exatamente o mesmo que vai levar aos outros. O que muda? A predisposição genética de cada um. E os fatores somatórios, não é isso? É o órgão de choque, né, Dê? A sensibilidade. O órgão de choque que sofre a consequência desse desequilíbrio todo, né? Quais crianças de, assim, tem algum estudo ou alguma questão que você determine qual é o órgão de choque em termos de quais tipos de criança tem uma sensibilidade maior no órgão de choque cerebral? Normalmente você vai ver que é uma predisposição genética, Então eu pego uma criança autista eu vou conversar com o pai ele é TDAH. Tá. Tá? Já peguei algumas mães que estavam inclusas no quadro do síndrome de Asperger. Tá? Que na verdade hoje faz parte do do transtorno do espectro autista. Né? Então, só que o que acontece e isso é uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o autismo na mulher ele é subdiagnosticado. tá? Porque o DSM-5 que é o manual de diagnósticos feito para avaliação de transtornos do neurodesenvolvimento então tanto TDAH como TDAH em relação a TDAH todas a maior parte obviamente não são todas mas a maior parte dos sintomas que estão inclusos nesse manual de diagnósticos é referente aos sintomas de menino não de menina tá? Então existe um baita subdiagnóstico e muitas que eu atendo no consultório o que acontece é que assim não sabem que tem o quadro elas não sabem os diagnósticos vem assim transtornos de ansiedade transtornos de TDAH em algumas bulimia anorexia e em outras enfim como é que fala na verdade é a dificuldade de lidar com o estresse né então o que que acontece quais são o que que acontece com a menina que o pessoal não consegue fazer diagnóstico porque ela não entra não está inclusa né no manual de diagnósticos no DSM-5 porque a mulher eu brinco eu falo que assim mulher gente é mulher mulher fala entendeu e como fala então o que que acontece não é comum ter problema de fala com o menino que está dentro desse espectro não perde contato de olhos e de uma maneira geral ela não vai estar muito dentro do processo clássico das estereotipias do transtorno de fala do transtorno de comportamento ela interage né e uma das coisas que eles colocam né os principais estudiosos nessa área né principalmente relacionado a mulher eles falam que a mulher ela é mimetiza comportamento então ela olha para a vizinha e mimetiza o comportamento tá coisa né então é e o que que caracteriza de uma maneira geral o que o que você pode enquadrar dentro desse processo muita dificuldade de lidar com estresse qualquer tipo de estresse é uma tortura muita dificuldade de lidar com mudança tá então seja mudança de corpo por isso que mudança de corpo mudança hormonal por isso que muitas vezes leva para uma anorexia para uma bulimia né então o processo que mais caracteriza é essa dificuldade mas é uma dificuldade insuportável que leva muitas vezes a uma fadiga adrenal a um processo que vai levando a outros processos porque tem muita dificuldade de lidar com o processo geral né de estresse e e e é comum também associar o que também é comum nos meninos alta a sensibilidade auditiva olfativa tá tátil né de paladar então eu normalmente alta sensibilidade uma das moças que eu atendi há pouco tempo atrás que a hora que eu percebi esse quadro nela eu comecei a conversar com ela eu falei é comum você ter alta sensibilidade auditiva uma coisa que te incomoda que te deixa ela fez na minha casa todas as janelas são blindadas é tudo porque eu não suporto o som muito alto não sei o que eu fiz ah tá então vamos lá vamos pegar os outros sintomas entendeu então assim e e não é caracterizada não é colocada e ao contrário muitas vezes são estigmatizadas por uma série de coisas às vezes dificuldade de organização então bate muito cai as coisas tá sempre roxo então tem algumas características que são bem clássicas desse processo mas não tá no quadro que é aquele quadro clássico do menino então eu já peguei mães de crianças autistas onde a mãe tinha características de ásperge já peguei várias crianças autistas que o pai tinha ou característica de ásperge ou de TDAH pensa assim o órgão de choque é sistema nervoso central como ele se manifesta pode ser enxaqueca pode ser convulsão pode ser epilepsia pode ser TDAH pode ser mas o órgão de choque é sistema nervoso central então é comum isso vir da genética de ser uma predisposição genética embora não seja regra é muito comum você acha que essa questão você já comentou a demora dos médicos em diagnosticar e intervir atrapalha a questão do tratamento com certeza com certeza e agora graças a Deus a gente tem muita informação tem a Thierry que está fazendo um trabalho maravilhoso porque ela tem uma linguagem bárbara e ela fala de uma maneira muito brinca coloca de uma maneira lúdica e tal e ela está fazendo um trabalho legal para fazer o pessoal entender e ela coloca muitas sensações que ela teve como e tem como mãe dentro desse quadro e assim como ela vários outros profissionais que estão indo falando né mas a gente ainda tem uma medicina clássica e não só a medicina eu já ouvi de terapeutas que não era hora de fazer dieta não era hora de trabalhar com que a nutrição que isso é como é que fala não tem comprovação científica certo eu falei então para quem fala que não tem comprovação científica eu gostaria saber do que que ele é formado o que que forma todas as células dele inclusive os neurônios os neurotransmissores o que que forma luz, brisa ou nutriente certo porque como é que você vai ter uma função adequada se você não põe matéria-prima adequada né ah não tem comprovação não e todos esses estudos que estão sendo um atrás do outro publicado agora em revistas de alto impacto mostrando a relação do glúten da caseína das morfina laikes né em todo esse desenvolvimento da onde vem isso tá então e aí você pega médicos como a doutora Doris Rappi livro 1992 tá is this our child né então essa é sua criança descobrindo e tratando alergias irreconhecidas em crianças e adultos livro dela tá por aqui é um livro que eu trouxe em 1992 eu importei esse livro e neste livro ela um dos capítulos era a Ritalina realmente necessária é ela questionava a Ritalina em 92 e ela falava de todos esses transtornos do neurodesenvolvimento inclusive teia relacionando ao glúten ao leite ao açúcar aos poluentes químicos aos aditivos né e a tudo isso que a gente fala hoje William Shaw né um dos livros do William Shaw que eu também tenho fantástico mostrando toda a relação da alimentação com autismo e TDAH certo então na verdade nós temos Abraham Holfer um pesquisador um psiquiatra da década de eu tenho livros dele da década de 80 mostrando toda a relação do glúten agora há glúten leite leite glúten e o pessoal já cansa de ouvir falar isso e até já começa a aceitar alguns mas aí vem a tal da pergunta né e é só glúten e leite a gente sabe que não tá uma das crianças que eu atendi ela falou que a médica falou assim pra ela você escolhe ou tira o glúten ou tira o leite então eu fico pensando você tira um ou tira o outro e deixa o outro que fica inflamando o cérebro que fica fazendo queda de serotonina que fica ativando o glutamato me conta como é que você vai ter melhora e você fala é só o glúten ou o leite é claro que não tem outros alimentos inflamatórios tem outras substâncias inflamatórias mas o que é o mais importante ainda do que falar vou tirar o glúten vou tirar o leite ou vou tirar o açúcar o mais importante é o que comer B a nossa primeira live gente essa live vai ser gravada todo mundo perguntou se vai ser gravada vai vai ficar gravada no meu IGTV essa primeira live a gente quis dar uma introdução falar bastante sobre os fatores que envolvem o processo o desenvolvimento a prevenção e agora na segunda parte eu anotei algumas perguntas de vocês e a gente vai entrar na alimentação então como já tá acabando Dê eu vou encerrar vou preparar e aí a gente recomeça com a parte do tratamento focado na alimentação e aí eu vou te colocando algumas questões aqui que eu anotei que o pessoal foi escrevendo foi escrevendo aí combinado tá bom? tá bom combinado eu tô de volta tá bom até já tá bom tchau tchau